E salve salve rapaziada, começando mais um vídeo e hoje galera eu vou estar ensinando pra vocês como pegar muito dinheiro aqui no Black Fruit O melhor jeito de farmar é quanto que eu vou farmar no Black Fruit Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Como vocês podem ver aqui galera, eu tô apenas com 39 mil, muito pouco galera, isso é muito pouco dinheiro, não dá nem pra tirar uma fruta no início E como todo mundo sabe, vai ser o método mais eficiente aqui, que não é boss, não é farmar NPC galera O método mais fácil de pegar dinheiro aqui é pelo Ceabiche galera, não tem jeito Mas calma, não sai do vídeo, ah conheço, sei como é que pega Ceabiche, mas eu vou ensinar do jeito mais fácil galera E o primeiro passo é você comer uma magma despertada, se você não tiver magma despertada, come Sailor Light galera Que dá pra você ter um voo infinito, porque quem não tem raça Shark faz o que né galera Tem que ter uma Ice, uma magma despertada ou outra fruta que dá pra você voar Ou andar por cima da água né, como a magma que eu escolho, porque ela é a fruta que mais dá dano aqui no Black Fruit, isso mesmo Eu tenho até Kitsune galera, que anda por cima da água também, mas a magma não tem jeito, ela é a fruta que mais dá dano E como eu só tava com um amigo, eu optei pela magma mesmo rapaziada Porque se ele morrer, eu vou precisar dar muito dano pra derrotar um Ceabiche, principalmente quando spawna 3 né, que é os mares estrondosos E outra dica rapaziada, não vai caçar Ceabiche com o ponto de espada, que vai ser muito difícil Eu já tentei galera, e é muito chato derrotar um Ceabiche só com espada Que você só vai ter o dano da espada e do God of the Human, ou o estilo de luta que você estiver usando E a primeira dica galera, é você farmar no Mar 5 Porque no Mar 6 é muito difícil, muito escuro galera, spawna barco o tempo todo, vai atrapalhar sua gameplay toda rapaziada E no Mar 4 é menos chance de spawnar Ceabiche E eu posso tá falando bobeira galera, mas pra mim no Mar 5 é o que menos spawna Terror Shark Agora é só a gente esperar um pouquinho que já já spawna o Ceabiche Como eu falei galera, já spawna o Ceabiche, tô menos de 5 minutos aqui no Mar 5 e já spawna o primeiro Ceabiche Bora derrotar ele aqui, lembrando que eu tô com 2x money, então vou ganhar um pouco mais de dinheiro que um player normal ganharinha E já tamo finalizando ele naquele jeitão, falta só alguns golpes e pronto, tropinha 400k de dinheiro Muita coisa, um player normal ia ganhar 200k por aí E já bora chamar esse Ceabiche pra me mostrar pra vocês que é muito fácil galera, e eu não tô mentindo Outro segredo também galera, é você desligar o Haki na hora de tá buscando ele O Haki que eu falo é o Haki do armamento, tá tropa né, ou da visão não Como vocês podem ver aí, spawna o mais 3 Ceabiche, tropa, muito fácil E tem gente que fala que esse negócio de desligar Haki é só mito, que não influencia em nada galera Mas eu falo pra vocês, todas as vezes que eu desligo dá certo tropinha Tenta aí, testa, você vai ver que vai dar certo Só nesses 3 Ceabiche daqui, acho que eu consigo 1 milhão galera A gente já tá derrotando eles aqui, um já foi de F completamente E os outros 2 eu já tô derrotando aqui Enquanto isso galerinha, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal que ajuda muito o tropa E vambora E já tamo derrotando os 3 Ceabiche, terminamos aqui galera E olha quanto de dinheiro que a gente ficou 1 milhão 622, tropa, muito rápido Eu tô menos de meia hora farmando aqui Ceabiche E já spawnou isso tudo galera E como vocês podem ver, tô consertando o barco com a mesma V4 que eu tava derrotando os outros galera E apareceu mais 3 A V4 nem terminou galera, pra vocês verem como esse método funciona V4 nem acabou de terminar, já spawnou mais 3 Ceabiche E vou derrotar eles aqui rapidão e a gente já volta pra ver com quanto de dinheiro que a gente vai ficar E só sobrou o último IP, mas já derrotamos E olha o tanto de dinheiro rapaziada 2 milhão 693, é muita grana rapaziada Pra quem começou com apenas 39k É muito dinheiro mesmo Porque não tem nenhuma hora que eu tô farmando e já tamo com 2 milhão E se liga, eu entrei rapidinho no Mar 6 e já spawnou o Terror Shark Por isso que não dá pra farmar ali galera Só se você tiver um amigo portal Mas Terror Shark pra gente de Magma não é nada né E uma dica de brinde aí pra quem não sabe como é que derrota o Terror Shark É só você ficar na altura que aquele ataque que ele puxa não pega E você fica atacando ele por cima galera Ele não vai conseguir te atacar e você vai conseguir atacar ele Muito simples mesmo Mas essa daqui é só uma dica pra quem quer farmar o olho dele Alguma coisa do tipo Porque ele não dropa muito dinheiro não tropa E galera, eu tinha trocado de servidor e já tava chegando no Mar 5 E logo assim que eu cheguei já spawnou 3 Ceabiche Se liga tropa, funciona muito esse método E já derrotamos 3 aqui rapaziada Aproveitei e matei uns tubarãozinhos que tava pegando o meu barco E farmamos 4 milhões já galera Em menos de 1 hora E acabaram de spawnar o Ripidra nesse servidor E ficou tudo escuro A gente tá no Mar 4 ainda Pro 5 galera Como vocês podem ver ele sempre spawna no 5 A gente que tava no 4 E ele tava spawnado no 5 É doideira rapaziada Mas é isso mesmo que acontece É o método perfeito tropa E a última dica que eu dou pra vocês É que se ele não tiver spawnando no seu servidor É só você trocar e tentar o método em outro servidor E já tamo finalizando ele aqui Bora ver quanto de dinheiro que a gente vai ficar 4 milhão 482 mil galera Muito dinheiro mesmo Bora derrotar lá o Ripidra Que já vai dar um dinheirinho a mais pra gente E ele já tá no final da vida galera Pegamos 105 mil Isso mesmo tropinha O Ripidra também dá bastante dinheiro Mas como a gente tá com 2x money Ele dá um pouquinho a mais que o player normal né E tropinha eu vou finalizando o vídeo por aqui Terminamos com 4 milhão 689 mil Isso mesmo De 39 mil a gente foi pra 4 milhão tropa E isso foi em 40 minutos praticamente Sem mentira tropa Mas eu vou ficando por aqui Se você gostou deixa o like E até a próxima E não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra ficar por dentro de tudo galera E ativar o sininho das notificações 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 E ativar o sininho das notificações